E ae, Chiafai Caralho, vai tomar no cu, porra Porra, é igrejinha, caralho Já te falei, dá lama produções, porra Tu já sabe, porra Eu gosto mesmo do W.S. que é envolvido Eu gosto mesmo, porra, de correr perigo Vou sarrar na peça, vou quicar no bico Ela já deixou bem claro, gosta de tapão na cara Eu gosto mesmo, do W.S. que é envolvido De tapão na cara, de tapão na cara Eu gosto mesmo, tá gostando de brutalidade 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 Eu gosto mesmo, toma que toma moça Eu gosto mesmo, toma que toma moça Tocadão com força, toma que toma moça Bem gostoso desse jeito Tá gostando de brutalidade Bem gostoso desse jeito Tocadão com força, toma que toma moça